Turma, hoje, na série Quitandas e Quitandeiras, vamos conhecer o trabalho da Lourdes. Há 40 anos, ela faz delícias na cozinha. A biscoiteira recebeu a Maiara Fouco na casa dela, lá em Pará de Minas, com um biscoito de amendoim quentinho, gente. Uma delícia! E aí ela falou sobre a importância de preservar a tradição de se cozinhar em casa. Roda aí, vamos lá! Oferecimento Getal. Brasileira de nascimento, mineira de coração. Nosso destino de hoje é Pará de Minas. A cidade fica pertinho da capital, Belo Horizonte, a pouco mais de 80 quilômetros. O município preserva o clima interiorano. Entre as construções modernas estão alguns cansarões antigos que ajudam a contar a história de 164 anos. O antigo Arraial do Patafufo surgiu depois que a região ficou bastante conhecida pelos bandeirantes que exploravam Minas Gerais. Por aqui, eles não encontraram ouro e por isso se dedicaram à agropecuária. O ofício das biscoiteiras surgiu nesta mesma época e, em 2010, a atividade foi registrada como patrimônio imaterial do município de Pará de Minas. O biscoito é uma tradição que vem do final do século XIX, início do século XX aqui na nossa região e hoje ele é bastante tradicional. Por isso, ele, como faz parte da formação da nossa sociedade aqui, da nossa cidade, do nosso povo, pela importância, então ele foi incluído dentro dos bens registrados. Aos 79 anos, Maria de Lourdes faz jus ao título de mestra biscoiteira. Sabe fazer tantas receitas que até perdeu as contas. Biscoito branco, biscoito de farinha, biscoito, que se fala biscoito fino, que é o biscoito doce, que é quebra-quebra. Eu gosto de fazer muito um biscoito que é de fubá com polvilho, rosquinha de nata. É muita coisa, muita mesmo. Ela nos recebeu com uma mesa farta de delícias, tudo arrumado, com muito capricho. Estar ali é como receber um afago de vó bem mineirinha. Broa, pão de queijo, cafezinho e, claro, não podia faltar o biscoito. Lourdes aprendeu a cozinhar ainda menina, na roça, aos 9 anos. Eu gostava, né? A minha mãe com tanto de filha, a gente ajudava ela. De tanto ver a mãe cozinhando, aprendeu muita coisa. Mas, na família, a pioneira era a avó dela, uma quitandeira raiz. Essa era a biscoiteira, assim, como dizem os outros, de mão cheia mesmo, sabe? É a rosca, que se falava rosca da rainha. Fazia, ela fazia para vender, naquela época. A receita de hoje é famosa entre os filhos, amigos e sobrinhos. Biscoito de amendoim. Os ingredientes são simples. Ovos, açúcar, polvilho, amendoim moído, manteiga, fermento e sal. As mãos habilidosas da Lourdes fazem tudo parecer fácil. Mas é preciso levar jeito para a coisa. Além de ter força nos braços. Eu vou falar no começo. Eu coloco os ovos, o açúcar, a manteiga, uma pitada de sal. E aí mistura tudo e já coloca o amendoim. E por último, polvilho até dar o ponto. Ela não pode ficar nem muito mole, nem muito dura. Um ponto bom de enrolar. A massa fica pesada, né? E olha que essa receita é para fazer dois quilos de uma vez. Mas eu faço de um. Porque a massa dá um... muito pesado. Depois de tudo misturado, é só enrolar a massa. O biscoito pode ter vários formatos. Mas a Lourdes prefere fazer de duas formas. Meia lua. É só fazer uma bolinha? É só fazer uma bolinha e fazer isso, ó. Pronto. O outro é esse. É um formato de quê? De mosquinha? É um biscoitinho, né? Aí biscoito, porque ele é redondo, né? Fala biscoito. Biscoito enrolado. E qual que é, dos dois, que a senhora prefere? Quando eu estou com muita pressa, eu faço meia lua, porque anda mais rápido. Qual desse processo todo de fazer o biscoito, qual que é a parte que a senhora mais gosta? Assar. Assar? É. Por quê? Porque aí eu já enrolei, já estou lá no forno, agora eu só ia assar o forno no ponto que está. O trabalho agora é só do forno? Só do forno. Os saberes culinários e a experiência de dona Lourdes deram a ela o título de mestra. Atualmente, a aposentada é requisitada para passar o segredo para frente. Ela ministra oficinas para a geração mais jovem. O difícil é a hora de passar as medidas exatas de cada ingrediente. Afinal, tem muita informação guardada só na memória. Aí eu falo a quantidade que eu ponho, né? A senhora acha importante passar esse conhecimento para frente? Eu acho, muita. Por quê? Porque senão vai acabando, né? Essa tradição de a gente fazer o biscoito em casa, né? Eu fiz tanto tempo, mas é muito difícil. A pessoa não tem aquele gosto de aprender a fazer as coisas. As oficinas são realizadas na Escola Municipal de Artes e Ofícios. A ideia é perpetuar o conhecimento das mestras biscoiteiras de Pará de Minas. Com esse ar de fazenda, de interior, dentro do centro de Pará de Minas, nós temos ali nos fundos do casarão da Escola de Artes, um fogão, um forno, melhor dizendo, um forno à lenha, onde são ministradas as oficinas do Ofício das Biscoiteiras. Então, todos os anos, nós realizamos essas oficinas nesse espaço para que justamente a gente possa remeter a esse ambiente próprio, né? Das raízes da tradição de Minas, nesse ofício, nas quitandas, em particular aqui em Pará de Minas, no Ofício do Biscoito. Lourdes não quer que a tradição se perca. Já são 40 anos cozinhando e recebendo bem quem chega na casa dela. É muito alegre, a gente vê o valor da amizade. É bom demais.